Oi, gente! Para, arranca isso! Oi, gente! Não... Essa música... Parece que ele tá cantando, né? O Roberto Leal Da minha época Tenho 23 anos Tá rindo de quê? É que eu lembrei da sua década Por isso que me veio o número 23 Não, a moda agora é sertanejo Sertanejo É ou não é, gente? Vamos... Se todo mundo cantar, eu vou dar brinde pra todo mundo Eu quero que a boate pegue fogo, meu amor Aí eu vou lembrar de alguma mais antiga Tem alguém que tá vindo hoje pra é a primeira vez? Gente, volte sempre que a gente tá com bastante dívida Tamo precisando de vocês, hein? Pra ajudar a pagar as dívidas Vamos, Marcio? Vamos ver? Que bonita, hein? Quem sabe canta? Acesse o Marcio Tá vendo? Pra que tocar eletrônico? Para a música É só mandar o DJ embora Deixa tudo bom ser desempregado Quer ver? Fica olhando, aumenta aí Vamos abraçar com ele, gente Vem, Marcio Vem, Marcio Vem, Marcio Vem, Marcio Que por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu ser Que agora me tirou do chão Que não precisa se vestir Vem, Marcio Você é o mesmo que eu tinha que ter Vamos deixar os chão Vem, Marcio E recebi Agora todo mundo Isso é a minha Mas tudo a gente vai matar Agora Você vê se toma cara dela Eu bato ruim você Mas eu não vim trabalhar Márcio Não precisa mais de vocês Pra que? É o sucesso setanejo Só vou dar o pendrive mandar todo mundo embora Aí já tem o Lopes Tem o Márcio Aqui tem o Ed De uma boate próxima Daqui vai Põe mais outra, põe outra, põe outra Pra vocês verem como eu não tô fazendo máfia Que é o que está no momento É o sertanejo Vamos deixar todos desempregados, gente Vai, Márcio Ah, quando é a sufecha, tá logo que entra as músicas É máfia, é máfia Eu tô catando, hein Ah, você vai ver se eu não vou desejar Que você tem a doença do Michael Jackson Sem hora que vem, você vai ficar branco Fé Onde ela tá aqui, que nem pra essa música toca Põe aí pra você Vem, tá com medo de perder o emprego Vamos lá, tem aniversariante hoje? Não, gente, de verdade Eu tenho prêmios pra dar, que ainda não chegou Mas já Vou te falar, viu, bicha O que você tá me arrumando? Vou perder o emprego como passou, sua filha da puta Márcio As músicas, qualquer uma, setanejo, tá na boca do povo Não adianta Tem um ex ou uma ex que você Olha, ele vai acabar com ele Deus em tudo pra essa pessoa Gostar de você não deu valor Sufrença Não, isso é muita sufrência Vou entrar pro Darkroom desse jeito Nem chama o sonho Não Uma mais O Wesley Safadão As... É as coleguinha Gente, vocês gostam mesmo dessas músicas? Vão com patatino, gente Você até lê Olha lá, senhor Não precisa de vocês mais, hein Todo mundo, hein O Wesley Safadão já tá aqui na pesta E agora Pode ficar aqui sobre o que vou Precisa de vocês mais Solta aí O que a gente construiu Olha, quem canta mais alto O que a gente construiu Pode ser só dividir Vizemos o quê? Vizemos a história Poupamos tantas coisas Mas o amor é longe disso Olha lá Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o final Se o nosso amor se acabar Eu e você não tem mais Vamos, Alex Gente, dá uma vontade de dar o quê? Nessas músicas O quê? Eu e eu e eu e o nosso amor É show Aí Caralho Para lá Ah, gente Vamos até se variar Segura aí, Max Para Calma, gente Olha, ela tá todo mundo achando que tá no patativa Vamos fazer assim Quem que tá me fazendo aniversariando? Quem que tá aniversariando hoje? Quem? Ou pelo menos na semana? É mesmo? Tá não? Tá mesmo? Então vem aqui rapidinho Já chegou aí os brindos? O Romerzinho já mandou? Vem, vem Deixa aí Deixa o copo aí Deixa o copo aí Sua Desgraçada Lembra que você veio lá do extremo da Zona Leste Não, duas bingas da gente louco A gente trabalha com uma só Pode vir esse menino Cadê o outro menino? Vamos, gente A gente tem horário Nenhuma mulher hoje A mulher Vem essa menina de rosa Pode vir, pode vir É por aqui, tá? Garota do ficha rosa é por aqui Pode vir Peraí, só um minutinho O que que tá acontecendo? Oi, meninos Isso que dá tomar água com gás, viu, gente? Aí Onde que tá subindo todo esse povo? Não trabalha com Gabriela Gabriela só me... Não, meu amor Ih, gente Só subiu gente colocada Greti, fica aqui nesse canto A Tami Miranda te amando o nome É verão Vem, eu vou noida aqui, sua filha Viu? Nossa aqui Você não quer vir, loira? Vem dançar o forró Não é que já tem muito homem Agora a gente precisa de uma loira Vem Essa loira Vem, loira Vem, loira Vem É só pra falar o nome Põe ela aqui em cima Vem, loira Vem Você, eu quero Não quer Segurança Segurança Chega já, tá? Não, a gente não trabalha com muito Mais uma mulher Só pra gente fechar Né, o pacote Vem, essa moreninha Vem Dia primeiro Esse cabelo foi amaciado Com enemaru, né? Estica o cabelo na cabeça E espixa o cabelo no cu Vamos ver Oi Ai, ó Já fizeram a mensagem Tem anúncio no orelhão As duas Vai tocar o que eu escolhi Olha, gente A novidade que eu tive Não faz essa mensagem, hein? Quando você contar o seu CEP Você vai ver onde que ela vai parar Do outro lado Adeus, gente Vai até as sete da manhã Lembrando que depois do show A direção da casa Como é uma casa muito criativa Vai dar consonante pra todo mundo O canto vai ficar todo mundo dormindo E do outro lado a salete atendendo o resto da boate que sobreviver Aí ela vai passando pra fazer o girigolete Fica do outro lado, Greti Que já quer trabalhar a mesma orelhão, né? Vamos lá Você acha que vai? Jardim Eliane Jardim Eliane Aonde fica isso? Só na Leste Sério? É depois ou antes de Guayanazes? Antes Mas quanto tempo? Dez minutos? Meia hora Meia hora? Bem antes de Guayanazes Tá longe de você, hein, menina Ele é a hora antes de Guayanazes Pra você que chega em Poá Tem mais quarenta minutos Até a sua resistência Ela tá morando bem Vamos lá, Sérgio, que bairro? Hoje das cruzes Piorou Ganhou Pichamos Saiu quando? Quinta, né? Passada pra chegar hoje Quarta-feira Quarta-feira Seguei? Sim Ah, cara, eu só perguntei porque é profissão mesmo Qual Leste? Quem tá me chamando? Oi, Marcio Em que região você mora? Que região? Eu moro aqui Tá tua perna Ué? Mais pra frente Mais pra frente, ó, Carrão E para por ali mesmo E ainda veio fazer a do estileto, né? Tem uma amiga Amiga chamada Dyer Ela é meio cachaceira Bêbada E ela quer fazer essa daí Do salto Mas quando eu dei um salto Pra ela usar Ela já torceu Tomou os dedos na mesma hora E é professora de dança Você acha que bairro, menino? Eu, depois desses únicos, saio aqui Não, fala mais devagar Que a gente não tá entendendo Porque o extremo tipo a língua Entendeu? Fale línguas Qual é o bairro? Eu ia mentir Mas só que depois dos bairros que passaram aí Entendeu? Vai falar a verdade É Tô tranquilo Moro em Perraes E o único que mora na Consolação Tá de salto Tô tranquilo Tá bem Mas a sua voz Sua voz tá muito masculina Pra quem conhece essa realidade? Até que a meu cu Nada de fumante Vamos lá O DJ vai colocar uma Vocês já estão juntas de novo Ô gente É o outro Trabalhar com meninas da ficha rosa Põe ela no canto Deixa elas aí E o corpo Você faz academia? Não Tô vendo Fica lá do outro lado Sem graça Minha mocia Tô pegando fogo DJ Vamos lá Pra arrasar Não É pra dançar Não Aqui a gente vai cantar um rodo Vamos limpar o palco Pra começar o show Brincadeira Paca Vamos lá Março É pra arrasar Gente Já tá aqui Segura aí Segura aí Nada Vou te impedir Olha Você viu? É comigo mesmo Você acha que alguém de mogia à toa? Fica você na frente Mais a moreninha E a menina do estileto Vocês vão no próximo bloco Tá bom? Que é amanhã Meio dia Tava arrasando Caboate Põe a mapô No meio Né gente? Faz a Vem Você é mapô Buceta no meio A manierinha de mogia falando Se marca Só eu Que sou Luceta Vai Março É só eles Aguanta Nossa Seu Março Mas Gretchen Você é no próximo bloco Tá? Será que a gente tem que escrever? Vai Vai A gente tem que escrever Agora Agora Varedão zancado Gavi tá batendo Pede um barro Tá Com certeza Tá doendo Pega a metralhadora As que tomaram Vão no braço Aí vai Segura Segura Gente Vocês Olha Vocês estão vendo Como que as pessoas ficam? O espírito Toma conta Do corpo delas Não consegue segurar Eu não sei dançar Então eu tenho que Sobressair de alguma forma Não dá close Junto com elas Você vai junto Com a Gretchen No próximo bloco Segura o corpo delas Senhor Márcio Tem algum Agora o funk Que é pra elas descer Até o chão Mas é só elas Tá? Vocês são Não Vocês são no próximo bloco Não, não pode Nem doce Você já dá prejuízo Ah, você gosta Não vai sair daí Sua salafralha Márcio Arrasa De jeito Nossa Que você não veio A toa Olha lá Não vai sair de novo 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 Olha esse mozinho Só faz um quadradinho Malandramente A menina inocente Segura o corpo Se envolviu com a gente Só faz um quadradinho Malandramente Olha esse caralho carente Quem sabe que é que é bom, gente? Começo a seduzir Malandramente Me deu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Mas se viu por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Mas se viu por aí Mas se viu por aí Mas se viu por aí Aê, Márcio A aula nasceu no fombo hoje O que vocês têm? Os aplausos, né, gente? Pro primeiro trio Pode encostar lá atrás Vem agora a Gretchen e a Tami É assim que tá mesmo A Tami tá de sussu e tudo Agora é só a vez, tá bom? Cuidado pra não cair Que a indivisação também em 2047 Vai ficar com outro probleminha Vamos lá, Márcio É pra arrasar, hein? Tô cheia dessa bicha já Tomou um pato purifique, mano Ah, ah, ah É só bem vários de cem, hein? Tô cheia dessa bicha já Mais babado Tô cheia dessa bicha já Tomou eu E tá tudo que eu sei E isso é rico e mais patente Não vai, 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 vai Vai lá, vai lá Toma um pouco Marigas Tô cheia desse aí Ô, bicha, o que ela tá tomando essa bicha? Segura. Ó, tô passada com você. Quem é que tá nesse corpo? Quem que tá aí nesse corpo? Arrasou? Vem pra cá, morena. Vamos fazer assim, ó. Agora, vocês vão escolher por alços quem que arrasou. Lembrando que nós temos presença ilustre da Gretchen e da Tami, que vieram aqui hoje a brilhantar a boate. O que a gente pode dar, Robertinho? Água! Vou deixar, só pode passar, Deus. Oi, filha, jamais será vencida! Família! Você encontrou sua mãe? Tá achando que tá no programa do Ratinho? Olha, gente! Pior que tá certo. Duas fora da casinha. Vamos lá, por aplausos. Esse menino de Moji! Nossa, o Ratinho mandou caravana pra trazer? Arrasou! Você é jordiliana, né? Você é jordiliana, né? Essa menina, jordiliana! Senti que foi queimada. É a primeira vez aqui na boate? Não, não é a primeira vez, não. Já sabia que a boate gay gosta mesmo, né? Arrasou! Obrigada, Vilgada, pela participação. Os aplausos pra essa menina. Obrigada! Pode descer, foi com a... Olha ali, gente, tá virando romance. Obrigada! Vou até deixar vocês... Só no encosto aqui que vocês derrubarem o cenário, eu mato vocês. Vamos lá? Essa menina do estileto! Olha, tá disputando com o Moji, hein? Vocês querem a dupla? A dupla? Mas se uma for eliminada, as duas vai sair, chão, tô tomando o cu, hein? Olha, gente, parece mãe e filha que se encontrou. A bicha encontrou calma aí e falou, Ai, mãe, tô abraçada, você vem igual puta pra voar, tchau. Meus amigos. Vamos lá? Então vai ser uma dupla, mas se for eliminada... Olha só, só falta elas ganhadas, eu vou vir e vou vir. Os aplausos pra dupla! Ô, seu filho da puta, vai derrubar a cor. Deixa eu conversar com ela agora. Segura o corpo dela aí. Bombadira do inferno. Você é a primeira vez aqui? Primeira. O Sano? Tô. Seu filho, cadê? Você trouxe a sua mãe pra cá, sua desgraçada. Então, você ama gay? A gente também. Olha, aqui, quando a pessoa ganha, que eu vou dar um prêmio pra você. Gente, já pode descer, viu? Essa moreninha que foi eliminada, Jardim Eliana. Desaplau, gente, Jardim Eliana. Vocês acham que não vai dar certo, né? Bogita um pouco. Arrasou. Estileto. Desaplau, gente, pro menino do estileto. Mas é que superar essa dupla... Calma, calma, que eu vou te contar o prêmio. Aí você vai gritar de alegria. É a sua primeira vez aqui hoje, né? Então, ali, ó. Aqui tem um corredor. Lá no fundo tem uma praça de alimentação. A gente tá dando... Você tem direito... Pera aí, deixa eu ler aqui. Lá dentro você tem dois Big Macs. E o... E o milkshake, tá bom? Vai tá meio escuro pra você passar no corredor. Mas lá no fundo você vai ver as meninas atendendo, tá bom? Você quer ir lá pegar? Vai, não pode ir com o seu filho, tá bom? Ele tem que ficar porque o prêmio é intransferível somente pra você. Você veio com algum namorado, não? O marido tá ali? Olha o marido! Ela vai só lá no fundo tomar um milkshake? Você tem... Deixa eu conversar com o esposo. Você já conhece, né? Você quer... Você conhece... E aí, o Ed? Você autoriza ela lá tomar um milkshake? Não. Você já veio sem ela, né? Já veio sem ela, já... O que que tá acontecendo, gente? Ele não autorizou você ganhar o prêmio. Vai só... Não. Mulher de honra, fala assim, eu vou sozinha. Vai, meu, vai. Sozinha! Você tá gostando? Deixa tudo de bom. Olha o que ela falou pro marido. Mozinha, depois a gente conversa. Depois a gente conversa que eu vou chegar, toda babada de milkshake. Não, é brincadeira. Vamos lá. Robertinho, pode dar o quê? Pra uma pô, que foi a melhor da noite. Uma água com dois copos e uma porção de caroça. E uma porção de caroça de ajeitona. Não, é brincadeira. Você vai ali no bar. Ali, tem aquele menino de boné vermelho. Tem aquela mocinha lá no canto da velha. Ou pode ser esse alemão que tá aqui, que é um sorvista. Que é essa aí. É pra você ir lá pegar um energético. Arrasou? Uns aplausos, gente. Pra menina. A voz pelo energético é sua, porque você é a mais cachanceira. Ela toma o energético, a voz que é sua. Uns aplausos, gente, pra eles. Arrasaram? Obrigado pela participação. Olha, arrasou. O filho, o marido, a mãe. Só faltou trazer o seu cachorro pra bagaio, né? Eu vou dar uma estira pra Milton ficar andando até a hora do show acabar. Descem ela aí. Bom, vamos trazer o show e tudo na sequência. Lembrando, gente, que hoje a Danger tem uma festa maravilhosa que é Strong, vai até às sete da manhã. Então eu vou trazer as meninas que já estão todas prontas pra dentro. E no final eu conto pra vocês a programação que começa hoje em plena terça-feira. Então vem aí tudo na sequência. E aí tudo na sequência é ela, que pode ser, né? Tá todo putinho aí. Ivana Spears, Leila Diva Black de Souza, Vitória Vai... Isso aí não é um ventinho.